Olá galera começa mais um vídeo aqui ó falando a respeito do lixo da sua casa o que você faz com o lixo da sua casa você que mora aqui na zona rural o que que você faz com o lixo da sua casa eu pego todo o meu lixo esse fica aqui eu vou lá e queimo que é bom galera para o meio ambiente viu eu me preocupo com o meio ambiente eu me preocupo não sabe eu penso nos meus filhos e nos meus netos para frente né que o que nós joga no mato as consequências daqui a 40 50 anos ninguém sabe como é que vai estar o mundo né o planeta então a gente tem que cuidar do planeta galera vamos cuidar galera vocês pegam o lixo de vocês queimam não joga assim no mato galera quem é aqui da zona rural que os órgãos competentes gente que fazer essa faz essa parte aí eles não estão nem aí em vim aqui e fazer isso né então a gente tem que fazer a nossa parte galera vamos fazer não sei se é o certo né você pegar seu lixo e queimar né mas é a única opção que a gente que mora na zona rural a única opção é essa pegar o lixo e queimar me acompanha aí viu quem gostou já se inscreve no canal viu vamos lá e olha aqui o nosso tipo de lixo esses lixo aqui ó esses daqui meu quanto tempo não vai levar para se decompor lá no mato né cara que é que nós mora na zona rural né aí velho o cara diz assim ah isso não não importa não aí ele vai joga o lixo dele ali deixa ali ó pra mim não importa quem esteja fazendo quem não tem ele tá fazendo ele tá fazendo mal para ele cara quem faz isso joga o lixo lá no meio ambiente ele tá fazendo mal para ele para os filhos dele para o neto dele né ele não vê isso não cara o ser humano não vê isso né que ele tá fazendo mal para os netos dele é primeiro para os filhos dele depois para os netos deles né ele não pensa nisso cara ser uma boa parte do ser humano não pensa nisso cara ele diz assim ah o terreno é meu eu jogar onde eu quiser né terreno é dele ó se ninguém aqui na terra tem terra não é meu nós usa né nós só usa a terra aqui nós não tem terra nenhuma mas só leva para onde a terra ela não usou né então ela tem que ver isso mesmo vamos preservar cara meio ambiente preservar vamos preservar galera meio ambiente olha aí ó o tanto de lixo ó se você jogar lá no mato cara lá você joga lá os bichos vão mexer porco galinha todo tipo de bicho vai mexer os animais vão querer comer né pode ficar intoxicado né os que comem é só uma parte aqui tem mais acompanha aí e mais lixo tudo para queimar ó e olha aqui galera ó isso aqui é lixo não é mais do que é na faixa de 15 dias cara esse lixo aqui ó aí imagina aí o cara não arruma de lixo durante um mês durante um mês um ano cara né poderia fazer o mesmo que eu vou fazer aqui né eu sei talvez não seja certo mas pelo menos cara não vai lá não vai agredir o meio ambiente né não vai lá para o mato né eu vou queimar mas eu não sei se o certo é esse mas a única opção que eu tenho é essa aqui eu prefiro queimar do que jogar lá no no mato lá para os bichos vão lá mexe olha aí ó que que já tá aparecendo aqui ó esses animais aqui pode mexer aqui e se intoxicar com alguma coisa que eles comerem né cara se ele ingerir plástico não é bom para ele né que às vezes tem plástico que tá com alguma coisinha melado de alguma coisa né comida resto de comida aí ele quer cara ele quer mexer aí ó então eu prefiro fazer isso aqui né porque deixar o lixo lá no jogar no mato velho deixar lá o lixo quantos anos esse lixo aqui não vai levar para se acabar né eu não sei se é o certo galera quem alguém aí que tem conhecimento nesse tipo aqui que sabe ó e o que eu tô fazendo é certo né que aqui na os os órgãos competentes que poderia fazer isso aqui não vem fazer isso aqui ele não manda fazer isso o chefe o chefe de prefeitura né ele não manda fazer isso aqui o